E bom galera, hoje a gente vai testar a melhor ou pior cópia do Car Parking Porque essa cópia era tão idêntica que chegou a ser removida da Play Store E o nome desse jogo é Car World Parking Online Multiplayer Sim, o jogo tem online e multiplayer no nome Enfim, vamos ver aí o motivo dessa cópia ser banida da Play Store Bom, e logo de cara a gente já tem aqui uma seleção de personagem E aqui tem como a gente escolher entre homem e mulher Deixa eu só colocar meu nickname aqui, vou colocar NASA Beleza, deixa eu colocar só com letra maiúscula aqui, eu acho que fica mais bonitinho né Então mano, cara, os personagens estão exatamente idênticos aos antigos do Car Parking Vamos ver aqui ó, nossa mano, eu lembro desse gordinho Inclusive se você ativar o tráfego de personagens aí no Car Parking original Vai aparecer de fato aqui esse policial, aparece também esse carinha ó Caramba mano, tá exatamente idêntico E olha só a camisa que o personagem está usando A camisa da Ozeres Games mano, os cara copiou, foi tudo cara Olha só isso daqui ó, a blusa do Barcelona, no caso da Ozeres né Que eles fizeram mano, tá exatamente idêntico rapaziada Esse daqui eu não lembro de ter no Car Parking É mano, tem uns aqui que não está tão parecido assim Esse daqui tem mano, eu lembro desse personagem aqui tatuado Enfim, tem aqui o personagem feminino também, que está também igual ó, usando máscara É, tem poucos personagens femininos Então vamos escolher aqui um masculino E como alguns deles aqui você tem que comprar, eu vou pegar esse daqui que é gratuito mesmo E esse daqui é o lobby do jogo né E cara, esse galpão aqui é muito familiar De tanto jogar versões antigas do Car Parking Esse galpão, no caso esse armazém Era uma oficina em uma versão antiga do Car Parking Só que bem mais detalhada né Tinha alguns carros aqui É, tinha personagens também né E não era tão vazio assim como está aqui né Nessa versão aqui do jogo Bom, a gente tem algumas opções aqui de liberar carros É, de assistir vídeo para ganhar dinheiro É, cara, eu não estou vendo aqui configurações gráficas né Mas tem Cartani né Vamos ver o que dá para mexer Na pintura É, só que o carro não está mudando de cor Será que eu vou ter que selecionar algum carro ó Vamos ver aqui em garagem então Beleza, então a gente está aqui com essa Lamborghini Aventador Vamos ver aqui O último carro do jogo é a Bugatti ó 27 de 27 carros Então, o primeiro obviamente aí é o Civic né E já tem como a gente selecionar ele aqui logo de cara A gente também tem o Dodge Charger mano E ele dá com um banco diferente não tá Bom, pelo menos eu acho que está com um banco diferente Ó, a gente tem a BMW M3 Tem o Jeepzinho aqui também clássico do Car Park E tem o Peugeot mano Os caras trouxeram o Peugeot aqui para essa cópia Ó, o C-Roco Bacana Ó, tem o Velociter também Bem da hora o Velociter né Pena que ninguém usa né Tem também o Civic Euro A única coisa que está diferente aqui do Car Park Nesse Civic é que ele está faltando o aerofólio original dele né Ele vem com o aerofólio original Tem a Audi TT Obviamente né Também está sem o aerofólio original dela Aqui no Car Parking já vem A gente tem aqui também o BRZ mano O BRZ está bacana hein Olha só, não pode faltar também o R34 mano E está exatamente igual a versão antiga do Car Parking Porque eu já joguei versões antigas do Car Parking E de fato mano, antes tinha os nomes reais dos carros né Depois que foi tirado Então aqui está tudo o Skyline e ele importou mano Cara, parece o mesmo modelo aí Que estava no Car Parking antigo Mano, eu acho que o cara conseguiu É... Tipo, baixar o Car Parking E remodelar ele E fazer um próprio jogo né Usando aí o Car Parking como molde cara Não é possível Está tudo exatamente igual mano Olha aí o Subaru A gente tem o Infinity aqui também ó Olha essa Mercedes aqui Eu gosto dela mano É uma das poucas Mercedes aí Que eu acho bonita Essa daqui Bom, tem o Audi RS também Porsche Beleza Outra Mercedes M6 AMG Ó, outra Porsche Tem aqui o Lexus LFA Ó o GTR rapaziada Esse daqui não podia faltar Pena que eu não tenho dinheiro né Para estar comprando esses carros aqui Eu queria testar eles rapaziada Ó, a gente também tem a Ferrari O Camaro A Lamborghini E por último aí A Bugatti né Então a gente vai ter que selecionar aqui o Civic Porque é o único que nossa grana dá Então ó Tem como mexer na pintura Ah, nele aqui está mudando a pintura Só que tem algumas partes ali Que não está querendo mudar não hein rapaziada Caramba mano Tem parte ali que não está mudando Bom, acho que eu vou deixar ele amarelo hein Ou sei lá, azul Não, vou deixar ele amarelão rapaziada Achei ele amarelo bonito Oxi, não está comprando Ou comprou e não está carregando Também tem body kits aqui ó Tem... Nossa mano Tem essas paradinhas aqui que eu não curto né Cara, está exatamente igual Os mesmos ícones aí do Car Parking Olha só isso daqui Caramba mano Que doideira Olha só esse aerofólio aqui Que louco Esse daqui que é o aerofólio do Civic Euro né Que eu estava falando ali Que estava faltando o original E se eu não me engano É aquele dali mano Olha o tamanho desse aerofólio aqui cara Mano Olha só que doideira mano Vamos sair aqui ó Tem rodas também E até as rodas estão exatamente iguais cara Está exatamente igual Deve ser por isso que esse jogo aqui Foi removido da Play Store mano Porque não tem nada de original aqui mano Tá o Ctrl C e Ctrl V do Car Parking Bom, a gente tem a opção aqui de Start E a gente vai ter aqui Carreira E também online Primeiro aqui vamos testar o modo carreira E aqui a gente vai ter os levels né Eu fiz o primeiro level para testar aí Se o jogo ia rodar Se ia crachar Se não ia rodar Porque eu estou tentando trazer há tanto tempo E tinha a versão do jogo que nem abria mano Enfim A gente tem aqui diversos levels E vai até o 45 No caso a metade aí dos levels que a gente tem no Car Parking Que são 89 se eu não me engano Enfim Vamos aqui fazer o primeiro né Refazer que é com o Peugeot Bom, daqui para a gente estar escolhendo entre o volante e os botões Eu prefiro jogar no botão mano E olha só a cidade aqui do jogo velho Tá exatamente idêntica Tá a mesma coisa cara Os cara deram Ctrl C, Ctrl V real aqui no Car Parking Olha isso A bicicleta ali A faixa de pedestre E só faltou aqui os NPCs andando na rua Enfim Vamos completar aqui ó Esse level O HUD do jogo aqui é meio estranho né Os botões aqui são bem grandes Agora o level né Que todo mundo usa aqui no Car Parking Pra ganhar dinheiro Não Na verdade tá diferente né O primeiro level Que é o que a gente usa pra ganhar dinheiro Trocaram aqui mano o carro Botaram um Peugeot E no segundo aqui colocaram um Civic Não tô vendo aqui a opção de outras câmeras Tem como a gente ligar o farol Aqui ó Tá funcionando Ó o farol dele funciona mano E tem esse efeito aqui ó Melhor do que o do Car Parking mano Poderia ter esse efeito aqui no Car Parking né Quando você olha diretamente O farol né Dá aquela cegada De lado assim é meio feio mano Mas de frente ó Dá aquela cegada Enfim Não tem como trocar a câmera Não tem nem personagem aqui dentro do carro mano O carro tá sendo dirigido aqui por um fantasma Olha isso Caraca velho Que jogo doido Vamos estacionar aqui E vamos ver qual é a do próximo level Bom eu acho que eu consegui parar aqui ó Cara do nada é o level do Infinity Mano Nem tem o Infinity nos levels né Pelo menos eu não lembro de ter cara E olha só Tá meio bugado ó Olha o carro dando umas travadinhas Que doideira rapaziada Eu até passei aqui Vamos ver se a gente consegue explorar aqui esse mapa Porque É Não deu Tem uma parede invisível ali pra aquele lado Vamos testar aqui o outro lado É Parece que vai ter outra parede invisível aqui Não tem muito o que explorar né cara Será que dá pra gente descer aqui então Tentar descer É Tem parede invisível pra todo lado No car park em real não é assim né Dá pra gente dar uma explorada até que boa né Dá pra gente sair do carro E tal Mas enfim né Fazer o que? Vamos fazer aqui esse level Cara olha só esse daqui que interessante Eu não lembro de ter esse daqui no car park né Onde a gente tem que sair com um carro que tá estacionado Não tem mano Cara eu não lembro Se tem é com a BMW Cara tem tanto tempo aí que eu fiz esses levels Que eu nem me lembro rapaziada Mas enfim Só sei que a gente tem que estacionar aqui embaixo E aqui embaixo também tá exatamente igual cara Olha só o estacionamento Vamos ver se aqui dá pra explorar Ou se vai ter outra parede invisível aqui pra tampar a gente Nossa eu acho que dá pra explorar hein rapaziada As pichações mano Os carros parados estão exatamente nos mesmos locais Vamos ver se dá pra subir o estacionamento Espero que não tenha uma parede invisível E só eu falar E a gente acaba encontrando uma parede invisível Agora a gente tem que subir pra parte de cima E curioso que a gente tá usando o jeep mano Eu não lembro de usar o jeep aí É nos levels do car parking Eu tô achando muito estranho esse velocímetro cara Sério tá me dando É cara É um nervoso ver se esse velocímetro aqui tampando o carro Cara daqui é muito estranho pra mim Não tô nada acostumado com isso Olha começou aqui agora os levels da montanha Vou ter que subir ó Cara essa montanha aqui não tá nada nada modelada velho Tá nada nada modelada Olha a textura Tá parecendo massinha real cara Tá parecendo que eu tô andando no chão de massinha A jogabilidade do jogo aqui é bem estranha O carro derrapa demais Parece que o carro tá configurado pra drift né Não achei configurações aqui pra tá Conseguindo configurar o jogo né Se eu der pause aqui não tem opções de configuração Então fazer o que né Vamos ter que fazer assim mesmo Olha o carro como é que derrapa mano O carro nem vira Cara esse level aqui eu conheço bem Só que não é com a Audi TT que a gente faz ele É com o Camaro E eu não tô nem achando aqui onde que a gente tem que estacionar Ah tá aqui ó Mano o jogo não indica nada Eu fico meio perdido aqui cara Fico muito perdido velho Muito perdido mesmo Olha só com o Subaru Mano a gente não tem level com o Subaru Esse daqui se eu não me engano é com caminhão esse level São um dos mais difíceis né Que é os que tem o caminhão E o carro não vira Não vira A gente tá aqui naquela área né Que no caso é a rodovia Só que na parte de cima do mapa né Que leva pro Racing E o carro nem freva É mano esse jogo aqui é muito bugado Olha isso Olha isso cara O carro não dá ré Ele vira a câmera mas não dá ré Esse daqui é bacana Se eu não me engano a gente vai estacionar no Mac mano E a gente tá aqui na ilha do jogo No caso na ilha bem antiga aqui do Car Park Mano eu já explorei isso tudo em um vídeo antigo do canal né A gente inclusive tem casa nessa versão aqui do jogo Ah não não é no Mac não É nesse estacionamento Talvez seja a próxima que é a do Mac Olha só tem um camaro ali com luzes rosas Porta que se a gente tá estacionando certo ou não De qualquer jeito o level acaba passando É trocaram mano Trocaram e passaram aqui pro lance né Como vocês viram os levels estão bem diferentes aí E bem mais fáceis do que são aí no Car Park Quase que eu bati aqui no cone E agora o carro deu ré Sem eu precisar engatar ré né Não entendi foi nada Será que vai ser esse daqui Que vai ser o level que a gente estaciona no Mac É exatamente esse cara E olha só como que era o Mac antes A mesma coisa de hoje né Alguns só que foram atualizados Seria bom se desse pra gente sair do carro né Só que nessa cópia aqui do Car Park Não tem como a gente sair do carro Vou estacionar aqui ó Perfeito E agora é a hora da gente pegar o nosso lanche E não tem a mulherzinha ali Icônica pra deixar o lanche aqui pra gente Mano esse level aqui Você faz com a Ferrari Se eu não me engano Aquela Ferrari conversível que a gente tem aqui no jogo E nem tem essa Ferrari nesse jogo aqui né Nessa cópia E agora é só sair do Mac né Cara eu acho que eu já fiz aqui uns 20 levels Só na zoeira aqui mano Vamos ver se a gente consegue concluir todos E a jogabilidade é bem ruim cara Bem ruim mesmo Cara essa daqui Pra quem não sabe É a cidade antiga do Car Park E olha só aquele aeroporto ali mano Eu já fiz um vídeo só explorando esse aeroporto Tem uma praça gigantesca aqui Cara essa versão aqui tinha umas coisas muito bacanas A gente tem uma mecânica ali ó Desse lado mano Que é muito bonita essa mecânica Esse aeroporto também é bonitaço Ele é muito grande esse aeroporto Tem um estacionamento muito bacana nele Tem esse túnel aqui na frente né Cara essa versão aqui era muito boa do Car Park Deixa eu voltar aqui mano Que jogabilidade horrível O carro ele derrapa demais Olha isso Qualquer clique que você der O carro já derrapa E acabou até o tempo né Tava mostrando as coisas pra vocês E o tempo acabou Pra mostrar pra vocês Como que esse jogo aqui Tem uma jogabilidade ruim mano Olha só como é que o carro vai fazendo o drift Vou virar aqui agora Vou puxar o freio de mão ó Pelo menos o drift dele tá melhor Do que o do Car Park original né mano Isso daqui a gente não pode negar Em questão de jogabilidade mesmo Que não era pra tá derrapando né Tá horrível Mas o drift ó A câmera vira Dá essa inclinada aqui Que eu acho muito louca né Eu gostei ao menos disso daqui Bom talvez seja a única coisa que eu gostei E também A questão do jogo não travar né Ah só foi eu falar cara Na moral cara A minha boca Cara eu nunca mais vou falar Essas coisas quando estiver gravando Bom a gente fez aqui Basicamente 17 levels É a metade aí Quase a metade né De todos os que a gente tem aqui no jogo Vamos testar aqui agora O modo online do jogo Então bora lá Inclusive ó Só de clicar aqui A gente já consegue ver Uma parada bem diferente né Eu nem tinha reparado esse carro ó A gente tem um carro Que nem tem no Car Park Aliás dois carros né Que nem tem no Car Park Oficial E nem nesse daqui Que é uma cópia Ó Aqui a gente tem a City 1 né Com as imagens aqui De fato do jogo Antiga né O deserto Com a imagem antiga do deserto Na verdade Essa imagem aqui ainda é atual né Eles não trocaram algumas imagens A rodovia né A gente tem montanha E o Racing Vamos ver aqui mano Eu quero entrar na City 1 Vamos ver aqui como é que faz pra entrar Será que tem como Tem que colocar algum nome aqui ó Vou colocar NASA Beleza É mano O negócio não tá entrando É cara Parece que essa cópia aqui Teve os servidores desativados Porque a gente aqui Não tem o modo offline né Então Só tem como a gente explorar O mundo aberto no online Só que Simplesmente não carrega Eu tô aqui tentando E o negócio não vai rapaziada Esse loading Que fica infinito É E mano Parece que foi isso né Eles baniram o jogo aí Da Play Store Por ser uma cópia E Basicamente depois Os criadores mesmo Devem ter desativado aí Os servidores E não tá funcionando Aqui online Então infelizmente A gente não vai conseguir aqui Explorar O resto aqui né A cidade aí E as outras coisas Que a gente tem aqui No mundo aberto né Enfim Vamos ver que carro Que a gente consegue comprar Com esse dinheiro aqui Que a gente conseguiu Fazer nos leves né Então aqui em garagem A gente tem aqui Os últimos carros Que são bem caros né Custa um milhão Enfim A gente tem o Civic Beleza A gente tem aqui Esse Dodge Que dá pra resgatar Só que a gente não consegue Entrar no mundo aberto Então a gente não vai usar ele Provavelmente A gente tem essa BMW Que custa um dólar Basicamente E aqui o Jeep Ele já custa Trinta e três mil né E o Peugeot aqui Já custa trinta e nove Então basicamente Eu não vou conseguir comprar carro nenhum Depois de ter feito 16 leves mano É Esse jogo aqui Na moral mano A única coisa boa dele É que não existe coisa boa nele Tá ligado E é isso daí rapaziada Deixa o like E não esquece de comentar aqui Se alguma versão aí Do jogo que você achou Tem como Jogar o mundo aberto né Se tem ali Offline e tal E necessariamente Dê pra você Explorar o mapa Aqui do jogo Eu ao menos não consegui Então se vocês conseguirem E é isso daí rapaziada Até o próximo vídeo E é isso daí